Nicole, por volta das três e meia da tarde, policiais militares da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar aqui de Águas Lindas de Goiás foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio, isso no bairro Jardim da Barragem 6. Segundo informações que os policiais militares nos passaram, um adolescente de 16 anos teria presenciado o padrasto agredir a mãe dele. Ficou enfurecido com a situação, começaram a discutir, entraram em vias de fato no momento em que esse jovem pegou uma faca na cozinha e desferiu pelo menos uma vez nas costas do padrasto, que ficou gravemente ferido, foi levado por populares até o Hospital Municipal Bom Jesus e em seguida foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia. Segundo informações que nós temos até o momento, é que essa perfuração teria atingido o pulmão. Esse adolescente foi trazido aqui para a Central de Flagrantes em Águas Lindas, só que o delegado entendeu que esse adolescente agiu em legítima defesa e por isso ele foi liberado. Já o padrasto está numa situação bem complicada no Hospital Regional de Ceilândia. A faca utilizada no crime foi apreendida, ainda suja de sangue, já está com os policiais civis aqui da Central de Flagrantes, puxada capivara do autor e também da vítima, nenhum dos dois tem passagens pela justiça. O caso agora está a cargo da Polícia Civil.